olha só que fofura que nós vamos fazer hoje um peso de porta bem lindo que a gente pode tirar a capinha para lavar que é um saquinho e também um V da porta com essa mesma funcionalidade que é retirar para poder lavar eu tinha um outro que eu fiz aqui no canal que tem vídeo também aqui no canal só que ele era fixo e quando sujou eu tive que me desfazer então continue assistindo o vídeo para vocês também fazerem aí na sua casa essa ideia bem legal vamos começar pelo V da porta e aqui eu tenho um tecido que tem 84 por 24 de largura eu já dobrei aqui e marquei com alfinete porque não fica bem no meio olha só, fica um pouquinho mais na frente para a gente fazer a aplicação que nós vamos fazer agora depois eu vou fechar aqui as laterais e pregar a parte de baixo que vai embaixo da porta antes disso, se você quiser fazer uma aplicação como eu vou fazer então é opcional mas se você quiser já só fechar as laterais e colocar a outra parte aí você depois dá sequência gente, estou aproveitando tudo que é sobrinha de tecido que eu tenho aqui em casa como eu fiz essa emenda aqui nas laterais e sobrou um pedaço ainda do tecido eu vou fazer alguns corações ó, eu já passei aqui o papel cola que é aquele que vocês sabem que a gente passa com ferro quente não muito quente, se não queima o papel e aí agora eu vou aqui recortar os corações quer dizer, primeiro eu vou passar pro molde o molde o molde esse papel é termoculado então depois que a gente passou com ferro quente aí solta a película coloca sobre o tecido e passa com ferro quente de novo que é pra aderir a minha porta tem 80 cm de largura então a minha é duas partes de 84 por 24 uma pra parte interna e outra pra parte externa eu já costurei a da parte externa porque eu não vou colocar coração e eu também, olha só, gente fiz um monte de emenda pra aproveitar o que eu tinha de tecido e já coloquei aqui, ó essa parte aqui como que eu coloquei? como que eu costurei? é do mesmo jeito que eu vou costurar essa aqui agora então eu só fiz o mesmo trabalho esse tecido do meio tem 6 cm de largura mas a costura vai dar uns 4 cm que vai ser a espessura da porta aí, gente, vai esse fofinho aqui dentro que é um rolinho que eu coloquei manta acrílica pra quem não sabe manta acrílica é esse material aqui eu fiz um rolinho com ele coloquei um pouquinho de enchimento de plumante dentro do rolinho e depois costurei mas antes de colocar isso tudo eu vou lá fechar fazer o zigue-zague fechar as laterais e depois nós colocamos a parte de baixo aqui nas extremidades eu tô colocando um botão ó, na parte de trás eu costurei por dentro um pedacinho de sotache que é esse cordãozinho aqui não pode ser nada muito grosso porque senão não vai passar na porta e aí a ideia é prender aqui pra ele ficar assim gente, vamos ver se vai dar certo essas invenções todas aqui e aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto com vocês a ideia depois é a porta ficar aqui no meio né, essa parte de fora essa é a parte de dentro eu vou pôr o outro botão aqui e já volto com vocês pra nós fazermos o peso de porta pra fazer esse peso de porta que eu considero que seja um dos mais fáceis a ideia principal é poder retirar pra lavar a mesma coisa que a ideia do nosso vê da porta então eu tenho aqui um pedaço de tecido eu já apliquei o coraçãozinho também é opcional eu tenho 48 de largura por 28 de altura já com essa barrinha essa barrinha tem 6 centímetros aqui ela tá dobrada é um tecido com 12, né? eu dobrei vou fechar a lateral vou pegar um círculo e vou colocar aqui pra fazer o fundo ó, gente eu peguei uma latinha de achocolatado enchi de brita e você encontra essas pedrinhas eu peguei do quê? do parte da minha casa mas você pode pegar lá no supermercado naquela parte das flores sabe? onde tem flores e terra preta aquelas coisas todas coloquei na latinha pra ficar pesado e passei manta acrílica passei algumas voltas pra ficar fofinho só manta acrílica e depois amarrei nesse tecido ó, embaixo tá lata ainda vai dentro do nosso peso de porta porque quando eu quiser lavar eu vou desamarrar o saquinho vou lavar e aí eu vou tá com com o meu peso de porta sempre limpinho essa é uma das vantagens então vamos lá na máquina costurar a lateral e depois colocar o fundo agora que o nosso saquinho já está pronto é só colocar o peso aqui dentro e amarrar aqui em cima e eu vou amarrar gente com esses três fiozinhos de sisal pra ficar um rústico bonito olha só gente se não ficou a coisa mais linda esse peso de porta que pode ser perfeitamente um presente de natal aí que você pode dar pra alguém bom, mas como eu fiz pra mim pra colocar lá na minha sala então vamos lá colocar pra ver como é que vai ficar esse conjunto que ainda tem uma novidade lá quando vocês chegarem que eu vou mostrar pra vocês ai, acho que não é novidade gente, já deve ter mostrado o chaveirinho mas vamos lá na sala que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado dessas duas ideias além de serem bem úteis também são decorativas ai pra sua casa ou pra dar de presente então o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado